Galinhas ali, depois elas vão começar a botar ovo, certo? Elas começam a botar ovo, o ovo cai no funil e cai aqui dentro do ejetor. O ejetor aqui de ovos vai cuspir o ovo aqui pra dentro desse quadro. Gift card pra todas as plataformas e crédito online pro seu jogo favorito com o melhor preço do Brasil, agilidade e segurança, você só encontra aqui no Rei dos Coins. Fala aí, rapaziada. Beleza, mano? Como é que vocês estão? De boa, velho? Eu tô suave. Esse vídeo aqui é mais um vídeo, tá, mano? Mais um da sagazinha aqui do nosso Minecraft Survival, tá, mano? Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai fazer aqui uma série de coisinhas bem úteis que vão ser bem bom mesmo aqui pra nossa farmzinha, tá, mano? Pro nosso mundo no geral. Como vocês podem estar vendo, já houveram algumas modificações aqui, muito mínimas, mas já houveram. A reforma da casa já vai acontecer, tá, mano? Coloquei só um tapetezinho aqui, mano, e... Demos uma leve ajustada aqui nos baús, tá? Colocamos nomes nas coisas, né? Dos baús e tudo mais. E, mano, colocamos aqui só pra ficar bonitinho, porque aqui é o lixo, né, mano? Vem aqui, taca o que você não quer aqui e já era... Ah, o que mais? Aqui demos uma ajustadinha. Colocaram uma bigorna aqui, porque... Pra dar aquela... Aquela ajustada no escudo, né? Eu achei da hora isso, mano. Que aí você não perde o... Não perde a skinzinha do escudo, né? Que é uma skinzinha de estandarte bem bacaninha. Disseram que tem como personalizar, de fato, o estandarte do escudo. Depois eu vou tentar fazer isso. Vou botar um K bem bonito aí no escudo. Vamos ver se vai dar certo, tá, mano? E, no geral, foi isso. Fizemos aqui também um poço, tá, mano? Um poço artesiano aqui, ó, de água infinita. Da dica que vocês me deram. Então, mano, obrigado. Vocês mandaram eu fazer um bloco aqui de dois por dois. E botar as águas aqui, uma em cada canto. E a água ficava infinita. Eu confesso que eu duvidei, tá, mano? Mas a hora que eu vim aqui testar e deu certo, eu falei brabo demais, beleza? Essa decoraçãozinha aqui, quem fez foi o Lucas, tá, mano? Que é um dos pedreiros aí que contratei pra dar um talento ali na nossa casinha, mano. E, ó, já ficou muito bonitinho, tá, velho? Então, mano, sem mais delongas, deixa seu like agora já no início do vídeo pra você não esquecer, tá, mano? Se inscreve no canal também, ativa a sinaleta pra não perder os próximos vídeos. E agora sim. Rapaziada, é o seguinte então, mano. No vídeo de hoje a gente vai fazer o seguinte. A gente vai abrir... Ué, por que tem ovelha colorida aqui, irmão? Oxi! Ovelha colorida, mano. Eu tinha visto a branca, a preta e a cinza já. Agora, amarela, laranja, vermelha e azul. Roxa. Tem ovelha pelada. O que que esses caras... O que que esses caras fizeram, mano? Bom, mas beleza. Vou entrar aqui só pra colher esses ovos. E hoje, rapaziada, essa farmzinha, esse cantinho aqui das galinhas vai sumir. Quer dizer, não vai exatamente sumir, mano. Mas a gente vai mudar aqui essa farm pra um outro tipo de farm que vai ficar automático. A farmzinha aqui de carninha, de franguinho frito. Literalmente frito. Ele já vai sair frito pra gente. A gente não vai precisar abater as galinhas mais. E isso é bom, né, mano? Bom, eu acho ótimo. Vamos precisar de alguns itens que eu vou estar craftando aqui agora com vocês, tá, mano? E se eu ver que demora muito, eu corto o vídeo. Mas basicamente, deixa eu pegar os blocos aqui, né? Vou pegar pedregulho, que eu vou precisar. Vou pegar tábua também, que provavelmente vou precisar. E vou pegar ferro, que eu com certeza vou precisar. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, mano, vai ser um baú. Porque eu preciso fazer um funil, beleza? Fiz aqui o funilzinho, beleza. Agora eu vou precisar fazer um carrinho de mina pra poder colocar um funil dentro, mano. E eu não sei se vai dar certo. Porque o que eu preciso aqui é justamente um carrinho de mina com funil pra fazer essa farm funcionar. E vai dar pra fazer, ó. Carrinho de mina com funil. Literalmente um carrinho de mina e um funil. Beleza. Já vou fazer mais funis, porque eu sei que eu vou precisar, mano. Que vocês não perdem por esperar, mano. Esse vídeo vai ser literalmente o vídeo que vai ter a melhor engenhoca já feita neste canal, nesta série, tá, mano? Eu mesmo, quando eu aprendi a fazer isso aqui, eu fiquei pasmo. Eu fiquei de cara com como isso funciona e funciona de uma forma tão top, tá, mano? Então, vamos lá, rapaziada. Basicamente aqui é o seguinte, mano. Aqui eu vou furar, né, na terra aqui. Só que eu vou furar um pouco mais pra cá. Só pra não ficar muito, ó. Um, dois. Eita, galinha. Sai daí, porque senão tu tá lascada, beleza? Beleza. Três aqui. Show, show. A gente vai colocar um baú aqui e outro aqui pra fazer um baú grande. Beleza? Nem sei se tem necessidade de ser um baú grande, mas já vamos fazer do jeito que eu aprendi a fazer mesmo, né? Então, colocou aqui dois baús grandes. A gente vem aqui e taca ali um funil acoplado aqui, né? Deixa eu ver se ficou acoplado certinho, mas eu acho que ficou. A gente vem aqui e taca um funil acoplado no baú. Beleza? Beleza. Em cima desse funil a gente coloca um trilho. Eu tinha esquecido de pegar o trilho com vocês. Coloca o trilho em cima do funil e coloca aqui agora o carrinho de mina com funil em cima do trilho. Beleza, mano? E do lado aqui, rapaziada, ó, desse carrinho de mina com funil, a gente coloca dois blocos pra ele não se mover. Beleza? Só que antes de tudo, da gente continuar, eu vou só... Eu vou só... Dormir aqui, tá, mano? Pra, né? Ficou de noite já. Então eu vou dormir aqui só pra gente evitar qualquer confusão, né, mano? Pra gente poder tá dando continuidade aqui. Eu vou trocar aquele bloco também. E eu esqueci de pegar o ejetor, que é o principal, mano, é... É a principal ferramenta, né, dessa farm. Preciso fazer um ejetor. Então, vamos lá. Vai, pega fogo. Pega fogo mesmo, rapaz. Não põe fogo em mim, não. Era só pra você pegar fogo. Beleza. Então agora aqui, rapaziada, é... Se liga. Nós vamos estar fazendo aqui o seguinte. Eu vou só tirar essas pedras daqui, porque essas aqui não vão ficar tão bonitas como eu quero que fique. Então deixa eu já colocar essa daqui aqui na sequência. Beleza. Beleza. Agora sim, ficou bem mais bonito do que estava, tá, mano? Bom, beleza, rapaziada. Agora o próximo passo, a gente vai pegar e colocar aqui um bloco aqui em cima. Só pra conseguir colocar, é... Deixa eu ver se é isso mesmo. A laje... Opa, pera aí, menino. A lajezinha, né? Eu coloquei a parada errada em cima do funil, mano. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Beleza. Colocou a laje, a gente pode tirar esse bloco daqui, que ele não vai ter necessidade. Perfeito. Beleza, mano. Aqui, rapaziada, atrás do carrinho de mina com funil, a gente coloca outro bloco. Beleza. E aqui de frente para a laje, a gente coloca aqui o nosso ejetor, mano. Beleza. Vou colocar o ejetor aqui, ó. Pera aí, não tá virado pro lugar certo. Calma aí. Calma aí. Ele tem que ficar virado pra cá, pra gente. Isso. Agora, rapaziada, eu vou linkar outro funil aqui, ó. Se liga. Vou pegar o funilzinho aqui, ó. E vou linká-lo aqui no ejetor. Beleza. Linkou o funil no ejetor. Agora a gente só vai colocar aqui uns espelhozinhos pra ele ficar com uma estética bonita. E a gente conseguir ver, de fato, como que vai funcionar a farm do lado de dentro. Basicamente assim, rapaziada, ó. Pera aí, só não quero fazer cagada, né, ó. Vou colocar um aqui, um aqui. E a gente tem que subir dois de altura, beleza? Vem aqui, ó. Ipi. Ibiri. Ibiri. Pabiri. Poubiri. Ah, pera aí. Aqui tem que ter também. E... Meus amigos, esse momento aqui do vídeo você provavelmente pensou, meu Deus, vai dar muito ruim. Se você pensou, você acertou. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, um creeper. Não! Não! Eu tô muito triste, rapaziada. Não é possível. Olha a hora do dia que me aparece um creeper justo agora que eu tava fazendo a minha... Ah, minha, mano. Eu não acredito. Olha, achei carbom aqui embaixo. Mano, não é possível, rapaziada. Qual é a chance de eu dar um azar desse, mano? Qual é a chance? Então, rapaziada, aqui agora eu me lasquei, tá? Então, infelizmente, não tem muito o que fazer. Eu vou só recolocar a grama aqui certinho. Vou cortar o vídeo pra vocês pra não ficar muito comprido, tá, mano? E eu confesso que eu fiquei um pouco triste, mano. Que creeper desgramado. Pronto, rapaziada. Voltei aqui mais ou menos do... De onde a gente tinha parado, tá, mano? Antes daquele creeper safado quebrar tudo. E aqui, basicamente, coloquei no lugar errado. E agora aqui é o seguinte, rapaziada. Nós vamos tá subindo aqui também. Ó, se liga. Beleza. Tá estranho, tá estranho. Eu sei que tá estranho, mas calma que já vai tomar forma. Pronto, rapaziada. Eu apanhei um pouquinho aqui porque eu tava vendo de novo como que fazia de fato essa farm, tá, mano? Eu já tinha feito ela numa outra ilha minha no criativo somente pra ver se ia funcionar mesmo, né? Porque, como eu sou iniciante, eu não entendo muito bem ainda do game. E eu vi depois que funcionou. Então, eu falei, mano, preciso fazer na minha farm de survival. Então, rapaziada, aqui é o seguinte, mano. Aqui eu preciso colocar esta lava aqui. Beleza. É exatamente isso. Ok. E agora aqui, rapaziada, é o seguinte. É... A gente vai subir aqui. Deixa eu ver uma coisa. Pera aí. Aqui tá faltando um espelho. Espelho não, né? Eita, não é aqui não. Eita, não tô vendo se tem... Aqui tá com... Hum... Não tô conseguindo enxergar, mas eu acho que tá sim, tá sim. Não tava conseguindo enxergar ali, rapaziada, se tá com vidro ou não, mas tá. Se eu não tô caindo aqui, é porque tá com... É, tá os dois blocos de vidro aqui. Aqui vão ficar as galinhas. E, bom, você já deve estar se perguntando como que essa farm maluca vai funcionar, se você não sabe como ela funciona. E eu já vou te mostrar agora, rapaziada. Basicamente aqui... Opa, não era pra eu ter quebrado isso, não. Mas tudo bem, vou ter que pegar ovos. Não, já tô com bastante ovos aqui. É o seguinte, rapaziada. Eu precisava, na verdade, rapaziada, de trazer galinhas aqui pra dentro deste funil. Tá bom? Só que eu não vou trazer porque, né, vocês viram o que aconteceu aqui. O Creeper veio, explodiu, jogou tudo pro alto. Eu não vou ficar segurando galinha porque, né, é muito chato. Então, como eu tenho muitos ovos aqui, eu vou simplesmente botar as galinhas... Eita. Vou... Aí, ó. Vou colocar pra nascer galinha aqui mesmo, mano. Não tem problema. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas eu tenho... Eita, vai lá pra dentro, vai lá pra dentro. Isso. Eu tenho bastante galinha, então não tem problema. Eu tenho bastante ovo, né? Não tenho bastante galinha, não. Então, pera aí, vamos lá. Vou pegar mais alguns ovos, apesar de que a gente já jogou... A maioria dos ovos aqui a gente já quebrou tudo esses dias, rapaz. Feio bolo de aniversários, caramba. Ó, sobraram somente alguns, mas já é o suficiente, pelo menos, pra dar início na farm, tá, mano? Até porque a gente não precisa de comida agora. O importante é a engenhoca em si dar certo, beleza? Então, agora aqui eu preciso só subir, tá, mano? Tentar fazer mais galinhas aqui, ó. Bora lá. Eita. Beleza. Quanto mais, melhor. Vai lá pra dentro. Vai lá pra dentro, menino. Vai lá... Ué, por que você nasceu fora, hein? Pera, essa lava, na verdade, não é pra ficar descoberta. Então, pera aí. Ai, rapaziada, não acredito que eu fiz isso. Felizmente, eu tenho lava aqui, tá, mano? E depois eu pego em outro lugar pra colocar aqui no lixo, tá, mano? Não tem problema. Se acalme. Pera aí que eu coloquei. Coloquei no lugar errado. Pera aí, menino. Ai, 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 ai. Calma aí, menino. Não é isso não, não é isso não. Pera aí, rapaz. Para de pegar fogo. Cadê a água, meu Deus do céu? Água. Ai. Beleza, beleza. Calma aí, rapaziada. Nossa, que sofrimento. Mas calma, calma. É a minha primeira farm, rapaziada. De fato, engenhosa, né? Então, calma, calma. Tem que ter paciência. Ninguém tem paciência aqui. Pera aí. Rapaziada, como que eu fiz pra colocar aquela lava ali? Não estou entendendo. Pera aí. Essa lava é aqui, ó. Em cima da laje. Menino, essa aqui já me irritou, tá? Pronto. Essa lava é aqui em cima da lajezinha, ó. Dessa laje. Tá com um espelho aqui? Ah. Tá com um espelho aqui que eu coloquei, né? Só foi. Só foi, meu filho. Aí, agora sim a lava tá no seu lugar certo. Meu Deus. Tava certo desde o início. Eu só fiz cagada mesmo pra gerar entretenimento no vídeo pra vocês, tá, mano? Pera aí que a farm ainda de fato não começou, tá, rapaziada? Ela vai começar a ficar boa agora. Agora, pera aí. Ó, deixa eu fazer um negócio aqui. Nossa, nenhuma. Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema, não tem problema. Se liga. Agora, aqui é o seguinte. Isso aqui não faz parte não, tá? Isso aqui também não. Nem isso. Nem isso. Mas eu vou utilizar essas terrinhas aqui ainda como escada pra eu continuar dando manutenção ali na farm até que ela fique 100% completa. 100% prata que eu tô apanhando aqui, menino. Mas tudo bem, não tem problema. Ó, aqui é o seguinte. Eu não tenho mais ovos. Então, eu só vou pegar aqui algumas sementes de trigo só pra deixar aquelas galinhazinhas ali mais felizes e crescerem mais rápido. Afinal, a gente precisa que elas cresçam pra colocar ovos e vocês verem de fato como que vai funcionar a mágica dessa farm, tá, mano? Então, vamos aqui. Aqui, ó. Ei, vocês não querem, não? Tô muito alto, é? Tô, não. Tô muito alto pra alimentar vocês? Tô nada. Toma, toma, toma. Toma, toma. Fique feliz. Fique feliz, galinha fedorenta. Bom, tá? Beleza. Já tá bom, rapaziada. Já tá bom. Agora, aqui é o seguinte, rapaziada. Basicamente, o que vai acontecer é nada. Porque eu preciso fazer agora a verdadeira engenhosidade desta farm, tá, mano? Que vai ser o seguinte, ali em cima eu não preciso mais subir, então eu já posso tirar essa escada daqui. Pelo menos eu acho que eu não vou precisar subir mais, né? Se eu precisar, depois a gente repaz. Agora, a parada é o seguinte, rapaziada. Vou precisar de tochas de redstone. Se eu não me engano, são quatro. E os meus pozinhos de redstone eu vou precisar de mais. Então, eu já vou pegar aqui. Vou pegar 27, porque aqui não tem miséria. Beleza, belezinha, rapaziada. Então, aqui agora, basicamente, o que a gente vai fazer é... Só pra explicar o conceito da farm pra vocês. As galinhas ali, depois elas vão começar a botar ovo, certo? Elas começam a botar ovo, o ovo cai no funil e cai aqui dentro do ejetor. O ejetor aqui de ovos vai cuspir o ovo aqui pra dentro desse quadradinho e vai nascer, na hora que a gente der a sorte, vai nascer um franguinho aqui dentro. Tudo bem, não tem problema. O franguinho vai crescer e aí, na hora que ele cresce de tamanho, ele encosta na lava e morre. E aí, cai no carrinho de mina com funil, cai pra dentro ali e vem pra dentro, opa, do baú. E vem pra dentro do baú aqui, ó. O franguinho já frito e as penas, meu querido. Exatamente. É totalmente automática. A gente não precisa fazer nada. Só o fato da gente estar jogando. Isso daqui é literalmente uma máquina de nuggets, moleque. Exatamente. Frango frito do top. Então, pra isso poder acontecer do ejetor funcionar e ficar cuspindo infinitamente ovos aqui, pra onde vai nascer a galinhazinha, crescer e pegar fogo, temos que fazer um circuito de redstone, que inclusive eu fiquei 24 horas assistindo vídeo no YouTube pra aprender, somente pra trazer conteúdo pra vocês, e porque eu quero ver muito como que isso vai funcionar, tá? Então, mano, por favor, deixa o like se você não deixou ainda. Pelo amor de Deus, eu vou dormir aqui porque tá de noite, e eu não quero que apareça outro creeper, velho. Sério. Na moral. Se liga. Beleza. Agora sim, tá tudo ok, mano. Agora, vamos lá. Essa parte aqui do redstone, eu acho que é suave, tá, rapaziada? Basicamente, iremos fazer o seguinte, ó. Vem comigo aqui, ó, rapaziada. Nós vamos fazer o seguinte, mano. Opa, tem um enderman aqui. Pera aí. Eu vou te matar, enderman. Onde você tá? Opa. Eu vou te matar. Eu vou te matar porque eu não tenho medo de você, tá? Ih, teleportou. Teleportou, pilantra? Teleportou, é. Pera aí. Receba, enderman, sacana. Aqui é o Dream brasileiro. Eu tô aprendendo a jogar Minecraft com o Dream, rapaziada. Vocês viram isso? Que perfeição. Cinco críticos, o enderman nem me encostou. Amassado, enderman, sacana. Então, rapaziada, agora aqui é o seguinte, mano. Vamos fazer a engenhoquinha da Maracutec Maracuzeta aqui, ó. Vou colocar um bloco aqui, beleza? E vou colocar uma tocha de redstone nesse bloco. Certo? Certo. Agora eu coloco uma trilha de redstone aqui e uma trilha aqui. E eu coloco outro bloco aqui e outra tocha. Beleza? Beleza. Agora aqui eu coloco outra trilhazinha e outro bloco e outra tocha. Perfeito? Perfeito. E aqui a gente só finaliza. E olha lá. Escuta esse barulho. Tá escutando esse barulhinho? Exatamente. Esse barulhinho é o barulhinho do ejetor cuspindo tudo que tá ali dentro dele. Vou colocar aqui, ó. 64 pedregulhos, ó lá. Ele tá cuspindo o meu pedregulho aqui, que cai ali e vem parar aqui. Muito top, né, mano? Pois é. A farm vai funcionar exatamente dessa maneira. Deixa eu pegar meus pedregulhos, porque é uma farm de ovo, né? E não de pedregulho. É exatamente isso, rapaziada. Está pronta a nossa farmzinha, mano. E aqui, só pra não ficar exposto... Não. Vai ficar exposto sim, porque de noite esse trilho de redstone vai ficar bonito. Vai dar um tchan, né? Aqui eu só vou arrancar esse cercadinho daqui, porque já não é mais necessário. Depois eu vou fazer justamente um cercadinho de muro mesmo, de pedra, que vai ficar bem mais bonitinho pro propósito aqui desta farm, tá, mano? Tirar isso aqui daqui, tá, velho? E é isso, mano. Farm está pronta, rapaziada. Eu acho que eu posso colocar um vidrozinho aqui, só pra deixar mais bonitinho, ó. Só pra acabar de completar, né? Pra não ficar feio, ó. Perfeito. Perfeito. Maravilhoso. Era isso, rapaziada. Era exatamente isto. Eu acho que talvez eu posso colocar esse bloco aqui na frente e ficar um pouco mais compacto. Será? Deixa eu testar. Ó, aqui eu faço isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu coloco essa tocha de redstone aqui. Eu acho que não vai dar... É, não dá por causa que o circuito fica muito pequeno. É, já era o que eu imaginei que seria mesmo. Não tem problema. Só refaz aqui, então. Do jeito que tava, tava ótimo, mano. Coloco aqui o bloquito. A tocha e... É isso, mano. Farm funcionando com excelência, rapaziada. A única coisa que tem que acontecer aqui agora são... As galinhas começarem a colocar os ovos, certo? E aí elas colocam os ovos e... É todo aquele procedimento que eu já expliquei pra vocês, beleza, velho? Vou até pegar um trigozinho ali, mano. Ah, não. Já tô com trigo aqui. Vou dar uma alimentada nesses bichos aqui rapidinho pra ver se eles já dão uma acasalada ali, né, velho? Justamente pra já acelerar o processo, né, mano? Ó. Vem cá. A única coisa é que é difícil de... É, elas ainda são bebês, tá, rapaziada? Não estão grandes ainda. Não estão grandes. Mas, basicamente, a farm é essa, tá bom, mano? E pro próximo vídeo, rapaziada, nós vamos dar fim naquela outra farm ali pra fazer outra farm. Dessa vez uma semi-automática, né? Ela não é completamente automática, mas é uma semi-automática de vaca. De vaca não, pode ser qualquer bicho, na verdade, né? Só não pode ser galinha porque a galinha é muito pequenininha. E, mano, no geral, é isso, velho. Mente a bota, velho. Nossa, é muito feinho, velho. Olha isso. Eu gosto quando eu tô usando só a armadura. Beleza, vou puxar eles pra cá. Vem, rapaziada, vem. Vem. Vem que enquanto vocês não venham eu vou matar as galinhas ali, ó. Vem. Chega aí. Vem, chama. Vem na contenção. Toma na cabeça. Toma outro. Toma mais um. Ah, rapaz. Quer brigar de arco? Quer brigar de arco? Vem, rapaz. Aqui eu não tenho medo, não. Aqui é KTX, irmão. Só vem, ó. Já foi mais um, ó. Ó, toma na cabeça. Ih. Vai, zumbizão, aqui agora, ó. Toma. 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 E é muito easy, rapaziada. Deixa eu ver o que eles têm de loot pra mim. Nem sei se esses bichos dropam loot, mano. Mas eu vou aqui, ó, pegar uma XPzinha. Belezinha. Opa. Tem mais um vivo? Peraí. Peraí que aí você tem uns amigos esqueletos aí. Ô, menino. Calma. Tu vai com calma, rapaz. Ih, tá brigando entre eles. Dá nele, esqueleto. Dá nele, esqueleto. Esqueleto peda. Poxa. Vem cá, esqueleto. Vem cá agora tu. Agora que eu vou te mostrar com quantos cão se faz uma canoa, rapaz. Vem cá. Vem cá. Tá com medo, rapaz? Ó. É isso. Aqui é só crítico, menino. Aqui é só crítico. Deixa eu pegar meu standart aqui. Peraí, não peguei. Tô cheio de porcar... Não, peguei. Eita, calma aí. Vem cá, esqueleto. Ei, mano. Vem cá, esqueletinho. Você quer brigar de... Quer brigar de arco? Então vem. Ui. Vem cá. Vem cá, rapaz. Vem cá, rapaz. Não arco eu sou melhor do que tu, rapaz. Não arco... Vem cá. Vem cá que eu tô mais só crítico, jumbizinho. Ó, ó. Toma. 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 É triple crítico, moleque. É triple crítico. Triple. Ok. Eu vou pegar esse aqui também porque eu tô embrasado, velho. Vai tomar um aqui, ó. Tomou. Vem cá. É triple crítico. Não tem como... Vem cá. Você também quer vir contar a história? Vem contar a história aqui, então. Ah, se liga. Vocês querem invadir o meu território? Vocês estão de sacanagem comigo, seus bichinhos fraquinhos do mundo quadrado do Bob. E é isso, mano. Comer um franguinho aqui. Finalizar esse vídeo aqui com vocês. Com a categoria. Morou, mano? Limpamos tudo aqui, ó. Os maluco queriam invadir o nosso território aqui. Nós limpamos geral. Aquele creeper no começo acabou com o nosso vídeo, rapaziada. Queria acabar com a nossa farm. Mas a gente não desiste, beleza? Então, mano. Basicamente é isso. Eu espero do pulo do coração que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto demais. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. E eu fui. 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 Fui.